E aí quando eu cheguei aqui, irmãos, eu fiquei maravilhado porque eu cheguei aqui e encontrei um ambiente preparado, um ambiente que o irmão Diogo preparou com todo zelo, com todos os recursos que ele tinha e isso me deixou maravilhado porque eu senti a presença do Espírito Santo já nesse momento, porque às vezes a gente imagina, tem que começar o culto e a partir do começo do culto o Espírito Santo de Deus vai falar comigo, vai me tocar, mas o Espírito Santo de Deus, ele fala pra gente a hora que ele quer, do jeito que ele quer, do jeito que ele precisar de falar, ele vai falar porque ele nos conhece, irmãos, e quando eu cheguei aqui no Espírito Santo já de cara já me mostrou, olha só, você não precisa de muito, o muito está comigo, irmãos, isso me tocou profundamente. Fala galerinha do canal, começando mais um vídeo pra vocês, tô aqui indo pro nosso ensaio de sábado e aí a gente queria tá aqui falando pra vocês, né, chegamos aí aos mil inscritos, muito bacana, chegamos a essa grande marca no nosso canal e nós estamos aproveitando muito, né, porque a galera tem gostado demais, a gente tem orado todos os dias aí de segunda a sexta, né, né, todos os dias, é de segunda a sexta, a gente tem feito uma coisa bacana lá no nosso, aí no nosso canal, né, que a galera tem gostado bastante e tem curtido, né, então isso é importante porque aí o canal vem crescendo e vem fazendo com que pessoas possam estar sempre conectadas com a gente, isso é muito bacana, então assim, eu peço muito que vocês continuem se inscrevendo no canal, continuem ajudando a gente no máximo que vocês puderem aí, compartilhando os vídeos, curtindo, deixando sempre um comentário bacana que é muito importante, porque isso tudo é que faz com que a gente continue gravando, continue abençoando a vida de vocês, isso que é importante aqui pro canal, entendeu? Então, coloque a gente, não perca nenhum vídeo e sempre continue curtindo mais e mais de Deus aqui, beleza? Cara, sabe uma coisa bacana, que é interessante de se falar assim, de ter chegado aos mil inscritos, é que é uma coisa que a gente nunca pensou, né, que ia rolar, que a gente ia chegar a um patamar de estar tendo um canal no YouTube, poxa, é algo que eu nunca pensei, algo que eu nunca cogitei, assim, ter, eu sempre editei vídeos, sempre mexi com audiovisual a vida inteira, né, desde quando eu me entendo por gente, eu sempre gostei de som, tive uma mega parede de som, mas na época, né, na época a gente colocava, colocava funk, né, um funkzão pesado, às vezes proibidão, muitas vezes a polícia foi lá em casa, pedi pra, pra abaixar o som, e tinha uma música na época, que quem é do funk aí da época vai lembrar, era uma música que falava assim, bicho fal, filho de rapariga, respeita a polícia, e eu sempre colocava essa música em casa, então assim, foram umas loucuras, assim, que a gente fazia na época, algo assim que, uma pessoa sem Deus, ela faz cada coisa muito maluca, esses dias agora, quando eu, no final do ano, no ano de 2021, 2020, na verdade, 2020, nós estamos em 2021 agora, quando eu tô gravando esse vídeo, é, eu encontrei com a minha mãe e conversei, né, com a minha companhada lá, e aí ela tava, minha mãe contando, né, que eu cheguei a roubar o carro dela pra, pra andar no carro dela, porque eu sou muito fã também de dirigir, então eu, eu ficava louco pra dirigir, e não tinha carro, minha mãe tinha o carro, eu basculei as coisas dela, lembro como se fosse hoje, peguei lá a chave reserva do carro, e, e saí com o carro, saí com o carro na rua, pra dar um, um rolé, um rolé, sei lá como é que você fala aí, e assim, várias coisas a gente fez, cara, várias coisas, várias coisas eu fiz, assim, muito maluco, né, pra quem não sabe, usei drogas, fiz algumas coisas que não convém, assim, eu não queria, eu não gosto muito de ficar entrando nos detalhes do que eu fiz, porque, é, eu não me orgulho de nada do que eu fiz, entendeu, eu não me orgulho de nada do que eu fiz, eu, é, eu acho que foi totalmente errado, mas é algo que, eu vivi, e agora, hoje, eu posso me orgulhar de tá na presença do Senhor, de tá vivendo algo, é, totalmente surreal, totalmente novo, totalmente que, assim, eu nunca imaginava que a minha vida ia tomar uma proporção, de, do jeito que tomou, assim, de, de tá alcançando muitas vidas, de pessoas estarem indo no meu, nas minhas redes sociais, que eu pode falar nome, né, é, nas minhas redes sociais, lá, pedindo pra, pra tá, é, fazendo pedido de oração, as pessoas me pedindo ajudas, assim, de, de, gravo um vídeo, assim, assim, assado, porque eu preciso, né, de entender mais da palavra de Deus, então, quem diria, cara, um cara totalmente destruído pelas drogas, destruído pelo pensamento totalmente errado e equivocado da vida, podia, hoje, através da palavra, tá ajudando pessoas e fazendo com que pessoas, elas se voltem a Cristo, se voltem por um caminho de Cristo, que é, assim, nossa, é, é muito bom viver em Cristo, é, é algo surreal, eu fui em muitas festas, eu, eu, eu usei drogas diferentes, eu, eu, eu fiz, é, assim, tripas e coração da maluquice, que, talvez, hoje, eu não estaria, é, gravando um vídeo como esse, explicando tudo isso, mas, é, quando, quando eu vejo que eu ainda estou vivo e que eu passei por tudo isso, morei no Rio de Janeiro, morei, é, em Viçosa mesmo, que é a minha cidade natal, morei em Florestal, que é uma cidadezinha muito bacana, é, de 67 quilômetros de BH, Belo Horizonte, e, assim, eu vivi três anos e meio ali, intensamente, drogas, né, rock'n'roll, maluquice, mas, foi dias que eu aprendi também, pô, eu ganhei, é, eu ganhei lá bolsa pra trabalhar com o audiovisual da Universidade Federal de Viçosa, campus florestal, né, eu, eu pude conhecer um monte de gente, o reitor da universidade, é loucura, né, cara, essas pessoas são difíceis de você encontrar, de você ver, e, assim, tudo isso foi pra glória de Deus, né, pra que eu aprendesse muito, mexesse com outros equipamentos diferenciados, pra que eu criasse uma responsabilidade, né, de, de estar ali e comandar um grupo que foi o Yamana, que foi um grupo de arte e cultura que envolveu a comunidade e, ao mesmo tempo, a galera que, que era da universidade, então a gente uniu, a gente fez, né, dia de poesia, dia da consciência negra, distribuímos flores no dia das mães, cara, assim, são coisas que, que foi forjando o caráter, né, eu acho que tudo, tudo que a gente vive até chegar a Cristo, é algo que molda o nosso caráter, molda a nossa personalidade, mostra, é, mostra pra gente um ideal de mundo, da, de depois a gente não menosprezar uma, uma pessoa que a gente não conhece, não menosprezar alguém que você nunca viu, mas tá ali varrendo a sua rua, é, passar no elevador, igual, assim, hoje eu moro num apartamento, então, você entra num elevador, não conhece, às vezes, o seu vizinho muito próximo, o cara que é vizinho de baixo, é vizinho de cima, você nem conhece, aí você chega no elevador, dá um boa noite, dá uma risada pra ele e, assim, você vê que o cara, ele já desarma todo, ele já, já começa a conversar com você, então, tudo isso, é, é fruto de uma educação maravilhosa que eu tive dos meus pais, e, sempre me mostraram os valores, assim, de, de, estar unido na fé, né, porque eu cresci num, não num berço evangélico, mas cresci num berço católico, é, mas mesmo assim, é, não tendo alguns critérios que hoje eu tenho sobre a religião, é, eu aprendi muito porque, desde pequeno, eles me mostraram a importância de ter Deus e, muito jovem, eu já tinha coordenação de jovens, coordenação de adolescentes, então, foi forjando ali um líder, né, foi forjando um líder que, ou de falar de Jesus, por exemplo, na catequese, eu lembro que tinha a Patrícia, tomara que a Patrícia também veja esse vídeo e ela possa lembrar disso, nós éramos os dois, assim, é, que sempre estávamos à frente, assim, nós sabíamos a maioria dos versículos, nós sabíamos, é, a maioria da Bíblia, nós sabíamos, é, bater, assim, as ideias frente a frente com quem estava com o livrinho lá, seguindo a catequese, então, assim, é, eu vejo que, que tudo isso mostrou, já mostrava, né, que um dia isso iria acontecer, de ter um canal, de, de, de chegar a, a ter pessoas, é, acreditando em tudo isso que a gente está fazendo, porque é algo, assim, que vale muito a pena, vale muito a pena, eu fico muito, muito feliz de, um dia, ter começado lá atrás, é, sendo um dos primeiros da classe, entre aspas, de Bíblia, um dos meus maiores sonhos, eu consegui já realizar, que era fazer bacharel em teologia e não para ser pastor, como a maioria das pessoas, elas me perguntam, ah, Diogo, você fez bacharel em teologia para ser professor? Sim, eu queria ser muito professor, mas vi que a área não é bem remunerada para ser professor, então, eu acabei saindo, fui professor, mas acabei saindo da área de ser professor, devido a isso, mas, enfim, é, eu acho que tudo isso contribuiu para hoje, hoje, a gente está alcançando o nosso primeiro pontinho, né, assim, nesse, nessa plataforma que é o YouTube, e tentando fazer diferença na vida das pessoas, então, é isso. Deixa eu ver aqui uma mensagem que chegou aqui, se é um pedido de ação. Aleluia, Glória a Deus, eu recebi, acabei de receber a notícia, né, que nós alcançamos os mil inscritos, nesse exato momento, nessa oração da manhã. Deixa eu conferir isso aqui, que agora eu estou feliz, hein. Glória a Deus, é uma verdade, irmãos. Mil inscritos, acabamos de alcançar os mil inscritos, nessa manhã de quinta-feira, eu sabia que essa semana, nós conseguiríamos chegar a esse momento. E é com muita felicidade, irmãos, que nós agradecemos a cada pessoa. Porque, no momento de pandemia, ano passado, no comecinho da pandemia, que nós voltamos a gravar vídeos, e é muita gente, é muito vídeo, são mais de 200 vídeos produzidos, com muita dificuldade. E nós só temos a agradecer a vocês, que continuam acreditando em tudo que nós estamos pregando, em tudo que nós estamos falando. Nós te louvamos, Senhor Jesus, porque nós estamos aí crescendo, Pai, porque nós estamos vencendo a cada dia, Pai. É glorificar, Senhor Jesus, o teu nome, todos os dias, todos os momentos, Senhor Pai. Porque tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor Jesus, é maravilhoso. Quem diria que nós alcançaríamos tantas pessoas? E se nós estamos alcançando essas pessoas, é por causa de vocês. É porque vocês têm acreditado. O que nós estamos fazendo aqui não é fazendo para a glória de homens, mas sim para a glória de Deus. Aleluias! Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Santo é o teu nome, Deus. Aleluias! Nós só temos a agradecer, Senhor Jesus. Nós só temos a te agradecer, Deus. Santo, Santo, Santo é teu nome, Deus. Aleluias! São marcas inimagináveis, ó Deus, o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Nós só te agradecemos, Senhor Jesus. É apenas um número. Mil é apenas um número, Senhor Jesus. Mas nós sabemos, Senhor Jesus, quantas vidas nós temos alcançado, Pai. Quantas pessoas, ó Deus, têm se rendido ao Senhor. Quantas pessoas, Senhor Jesus, têm visto a glória do Senhor Jesus através das nossas vidas, Pai. E nós te agradecemos, Senhor Jesus. Nós bendizemos o teu nome, Deus. Porque não vem de nós, Pai. Porque a nossa perseverança aqui, Senhor Jesus, é uma perseverança para a glória do Senhor Jesus, Pai. São apenas números, mas nós sabemos o quanto o Senhor tem nos ungido, tem nos capacitado, Deus. Porque não é só ligar um computador. Não é só fazer uma transmissão. Não é só ficar na frente de uma câmera. Mas é uma exposição todos os dias. É uma luta todos os dias. Há uma carga espiritual. Que aquele que vê a gente, ó Pai, aqui, não sabe. Mas nós estamos aqui orando, glorificando o teu nome. Bendizendo, Pai. Porque nós cremos, Senhor Jesus, que vai haver uma mudança. Que nós não vamos ser apenas um canal qualquer, Pai. Mas nós vamos transformar a vida, sim. Nós cremos pela fé. Que nós vamos continuar crescendo. Que nós vamos continuar rompendo batalhas. E, acima de batalhas, nós nos colocamos na posição, ó Pai. Na posição exata de necessidade, Senhor Jesus. Porque nós precisamos orar por cada uma pessoa. E nós sabemos dessa necessidade. As pessoas precisam orar junto conosco. As precisam buscar ao Senhor, Deus. E por isso, ó Deus, com toda autoridade, ó Deus. Nós declaramos essa vitória para o Senhor. Nós declaramos, ó Pai, esses mil inscritos, essas mil pessoas, ó Deus, para o Senhor. Porque, como eu disse antes, elas não estão me seguindo. Mas elas estão seguindo a Cristo através de mim. Então, em nome de Jesus, Pai. Como Pedro e João falaram, Pai. Eu falo, eu repito. Glórias a Ti, Senhor Jesus, que achou graça em nós. Para que nós possamos levar a Tua Palavra. Para que nós possamos pregar o Teu Evangelho. Mesmo com muitas pessoas que nós sabemos, Senhor Jesus, que não acreditam em nada do que nós estamos fazendo aqui. Mesmo sabendo de muitas pessoas, Senhor Jesus, que já criticaram milhões de vezes esse canal. Milhões de vezes o que nós estamos fazendo aqui. Mas, mesmo assim, o Senhor está nos honrando. O Senhor está fazendo crescer. E como nós falamos, e como eu digo sempre. O Senhor me escolheu. E me tirou de onde eu estava, de toda a vida que eu vivia errada. Porque o Senhor sabia que eu seria com uma massa de bolo. Porque quanto mais bate, mais eu cresço. Mais eu continuo perseverante e lutando. Porque sabendo que o Senhor está conosco. O Senhor está cuidando da nossa vida. E nós estamos alcançando a primeira marca desse canal. É que nós lutamos todos os dias aqui, postando vídeo, pregando, falando. Jejuando. Orando. Nós alcançamos só o primeiro patamar de glória, Senhor Jesus. E que cada pessoa dessa, Senhor Jesus, que está ouvindo essa mensagem. Que está vendo esse crescimento, ó Deus. Possa continuar acreditando. Possa continuar compartilhando vídeos como esse. Possa continuar, Senhor Jesus, crendo que só o Senhor salva, que só o Senhor cura, que só o Senhor transforma. Porque eu nunca fui certinho, Senhor Jesus. Olha como que o Senhor faz. Um ex-drogado, um ex-viciado. Hoje está aqui, cheio da autoridade de Deus, falando para mais de mil pessoas. Isso já é sobrenatural. Isso já é tremendo. Então, aquele que me assiste, é uma marca simples, mil inscritos. Mas eu queria dizer para você, o que mil inscritos, ele traz. Ele mostra para você e para mim. Que um cara, que não tinha nada, que um dia a própria mãe foi buscar, num quarto, que só tinha um colchão. Que vivia praticamente como se fosse um cracudo. Trouxe ele para sua casa e transformou a vida dele falando de Deus. Então, esse cara que está aqui hoje, não é um cara comum. É um cara que foi totalmente transformado e mudado pela palavra de Deus. Ele é o Espírito Santo de Deus. E receber essa honra de ter mil pessoas, mil pessoas, seguindo e glorificando a Deus através da minha vida. Isso é algo que eu nunca imaginei. Nunca imaginei que alguém pudesse crer nas coisas que eu falava. Mas agora eu vejo que o Senhor está nesse negócio. Que Ele está crescendo a cada dia. Eu já estava vendo, né? Mas nós estamos alcançando patamares maiores e vamos continuar. E se você é aí uma pessoa que está acreditando, continua. Continua acreditando, porque nós vamos continuar falando do Evangelho. E quanto mais a gente crescer, mais força você não me dá para continuar aqui. Quanto mais você comenta, quanto mais você dá uma glória a Deus no chat, faz comentários em um vídeo, compartilha o vídeo. Quanto mais os números aparecem ali que nós estamos crescendo, mais nós vamos continuar produzindo e vamos continuar chegando a cada lar. Porque não é só a marca mil inscritos. É muito mais do que você imagina. É algo sobrenatural que está acontecendo na minha vida e está sendo exemplo para a vida de vocês. Amém? E aí Tchau, tchau.